Vem, perereca, malandra, me olha, me chama, tu já tá envolvida Senta, rebola e pula, sei que tu tá maluca, viajando na pia Senta na minha pica, vem, perereca, bandida, rebola na minha pica Vem, perereca, bandida, pula na minha pica Vem, perereca, bandida, vem, perereca, malandra, se acaba na pica Vem, perereca, malandra, se acaba na pica Vem, perereca, vem, perereca, vem, perereca, vem, perereca, vem, perereca Vem, perereca, vem, perereca, vem, perereca, vem, perereca É bola, safada, vai no chão, faz o seguinte, agora olha pro DJ Breno e viaja nós com o B É bola, safada, vai no chão, faz o seguinte, agora olha pro DJ Breno e viaja nós com o B Vem perereca, malandra, me olha, me chama, tu já tá envolvida Vem perereca, senta, rebola e pula, sei que tu tá maluca, viajando na pica Vem perereca, malandra, se acaba na pica Vem perereca, malandra, se acaba na pica Vem perereca, vem perereca, vem perereca, vem perereca Call ação, assenta da piranha Call ação, assenta da piranha A selection, assenta da piranha É bola, safada vai no chão faz o seguinte Agora olha pro DJ Breno e viaja nós com o... É bola, safada, vai no chão faz o seguinte Agora olha pro DJ Breno e viaja nós com o... E aí